Com minha habilidade na quadra vou te parar Eu vejo sua jogada e logo posso copiar Precisão e perfeição, me defino por fusão Eu sou a união de todos dessa geração Não importa o oponente que eu tenha que enfrentar Sozinho vale o possível, então tente me acompanhar Seu esforço é em vão, sua jogada é desfeita O inimigo cairá, diante a cópia perfeita Invisível, imprevisível, a fraqueza me destaca Da falta de presença surge o jogador fantasma A bola desaparece diante sua visão Os passes são direcionados, como vê da minha mão Não ligo pra sua força, logo irá entender Como me derrotar, se nem consegue me ver Quando menos perceber, meu drible finalizou Desapareço da sua frente, relish, try and go Completo em habilidade na quadra vou te mostrar Não importa o adversário, todos posso copiar Tente me acompanhar, a jogada vai ser feita Kizeriota, a cópia perfeita Completo em habilidade na quadra vou te mostrar Minha falta de presença ninguém pode superar Quando fico invisível minha força se destaca Kuroko Tetsuya, o jogador fantasma A bola é arremessada com extrema precisão A jogada vai ser feita, não importa a dimensão Apenas um arremesso eu abalo o seu clima A bola vai de contra-sexta, é como se eu tivesse um ima Sem sorte ao meu favor, sei que nunca vou errar E depois do lançamento nem preciso mais olhar Na quadra do checkmate como em jogo de xadrez Pra quem marca a sexta de dois eu posso marcar a de três Pela cidade e agilidade, uma força maior que a sua Ultrapassa o oponente, estilo basquete de rua Pera aceita uma pantera com destreza no olhar Contendo a precisão de um arremesso irregular Eu preciso treinar, nasci superior Sem nem me esforçar, sair em vencedor Sua luz é muito fraca, então desista de jogar Oreni, Kateronua, Horedakeda Completo em habilidade, na quadra vou te mostrar Vou marcar a sexta de três até o jogo acabar Nem preciso mais olhar, 100% precisão Vitorima, Shitaru, o lançador da geração Completo em habilidade, na quadra vou te mostrar Não existe oponente que possa me derrotar Quando eu entro na zona, minha força é assombrosa Eu sou o mini-dike da geração milagrosa Gigante e imparável, minha defesa não tem falha Escudo e penetrável com a força de uma muralha Jogadores sentem as dores, não estão à altura E vou provar, com apenas uma mão no jogo eu vou te esmagar Você é fraco e sempre perde, não entende e indaga O sabor da vitória é doce, sua derrota é amarga Minha presença, o seu paixão de vocês Eu tenho dó, enterro a cesta na potência do martelo de Thor O imperador entra na quadra e faz você se curvar Suas pernas não suportam a pressão do meu olhar Rapidez na decisão, duas personalidades No jogo eu dou a ordem, você cumpre minha vontade Minha presença é gloriosa porque eu sou superior Frente ao imperador, aí perdendo ou perde o valor Eu sou absoluto, não adianta questionar Sugra, fracais, você vai se ajoelhar Completo em habilidade, na quadra vou te mostrar Não existe oponente que eu não posso esmagar Tente me enfrentar, caia perante a muralha Rua força de um touro, mora só que para Completo em habilidade, na quadra vou te mostrar Meu poder absoluto faz você se ajoelhar Diante minha visão, todos perdem o valor A caixa e sem juro, eu sou o imperador Completo em habilidade, na quadra vou te mostrar Os melhores jogadores ninguém pode superar Frente a nossa geração, o seu time inteiro cai Contemple a união, daqui sei que não se dai Completo em habilidade, na quadra vou te mostrar Os melhores jogadores ninguém pode superar Frente a nossa geração, o seu time inteiro cai Contemple a união, daqui sei que não se dai É uma geração, o seu time inteiro É uma geração, o seu time inteiro